Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? No Em Busca do Desperfeito de hoje, nós temos essas oito meninas aqui, porque no vídeo de hoje eu tenho uma missão muito importante. Eu tenho que formar vários casais aqui, pessoal. Assim eu espero, né? Porém, se elas não gostarem dos nossos candidatos, elas vão estourar esses balões aí. Podem estourar, meninos, porque... Nem acabei de falar, geral já estourou. Pô, vocês estão vendo como é que está o climinha hoje, né? Tô preocupada com meus amigos, porque vai entrar aqui e eles vão ficar até tristes. Então, meninas, podem se apresentar, por favor. Pode começar por você. Meu nome é Isabelle. Meu nome é Giovana. Meu nome é Brenda. Meu nome é Ashley. Meu nome é Giovana. Meu nome é Agatha. Meu nome é Nicole. Meu nome é Fabiana. Vem, 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 vem. Vem, que eu quero ver. Quem que é o primeiro? Vamos ver. De novo. Pedrinho Melo. Olha quem está aqui em busca de novo. Olha, tem uma notícia boa. Tem uma notícia boa. Ninguém estourou balão. Já é. Eu estava esperando 10 meninas ir a estourarem. Já sabe que esse aquele barulho tum, 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 tum. Já ia começar a esquivar. Não, já ia embora. Não ia nem dar oi aqui no vídeo. Já ia voltar. Tô orgulhosa, Pedrinho. Também tô orgulhosa de mim, tá? Agora eu vou até, né? Tava falando com uma mulher aqui ali, pô, achei que ia ser muscular. Eu também te ensino, mas tudo bem. Bom, meninas, ataquem, sejam felizes. Não, na real, sempre a gente tem medo. Bom, sou o Pedro, mas todo mundo me chama de Pedrinho. Tenho 19 anos. Calma aí. Tenho 19 anos, faço direito, tenho uma experiência criminal. Sou à toa. E é isso, acho que... Que isso, eu casava depois dessa. Calma aí, cara. Me dirige, me dirige. Pedrinho? Pode pegar qualquer uma. Tô impressionado, tá? Por enquanto, o meu desempenho aqui tá excelente. Acho que pode acabar aqui. Pode, eu nem sei. Vamos sair com a vitória. Calma. Alguém quer fazer alguma pergunta pra ele? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Pô, eu gosto muito de jogar futebol. Mas final de semana... Futsour. Futsour, eu já brinco. Temos uma marinha chuteira ali. Temos... Alguém quer muito... O que que é? Eu ia te jogar uma indireta aqui, mas eu devia ser quieta. Não gosta de jogador? Jogador não, eu sou perna de pau. É futsal, né? Ah, eu jogo de tudo. Não? Ah, futsal. O que isso? Eu sou futebol. Futsal não gosto, não. Futebol, tudo bem. Por que tu foi foda de futsal, cara? Falei futebol. O que? Eu tenho que ajudar ela? É, mas ela é uma aqui da minha função, mãe. Fica aí, cara. Futebol, perdão. Tá dando beijão aí, falei pra acabar. Desculpa, é uma mentira aí, tá no meu próprio quadro. Não, porque o final de semana eu gosto de sair. A gente sai sexta, sábado, domingo, fico em casa. Além de jogar futebol, eu gostava de jogar muito vôlei. O que foi? Qual foi? Ah, não, não. Gostava de jogar vôlei. Foi, eu jogo de tudo. O que apareceu, eu tô jogando aí. Tá jogando tudo que vinha pra frente. Foi, eu. E o que eu gosto de fazer é isso, pô. Ele vai pegar uma praiazinha. Prainha. Muito forte. Prainha. Eu acho que é isso. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa? Tipo, tudo. Qual é a sua posição do futebol futsal? Goleiro. Goleiro. Goleiro com 1,60. Cara, com 1,60. Brincadeira, gente, eu tenho 1,69. Você sabe a minha altura, moleque? Não, é 1,60 na hora. É porque eu tenho 1,69, a gente dá a minha altura, né? Talvez eu esteja com isso. Enfim, ninguém tá interessado nisso. Que humilha assim. Bom, mais alguma coisa, mais alguma pergunta. O que que manteve esse balão aí intacto? O que que vocês gostaram dele, assim? Posso fazer uma pergunta? Pode. Fala uma ideia aí de primeiro date. Pô, eu gosto muito da ideia de um jantarzinho, um restaurantezinho maneirinho, italiano, francês, alguma coisa assim. E um cinema. Cinema. Que no jantar ele conversa e depois do cinema vem um filme que todo mundo gosta. Eu gosto de cinema. Forte. Datezinho normal, né? Que todo mundo faz. Rolê de balão, vamos dar um rolê de balão. Depois uma roda delta. Pode falar. O que você repara na pessoa, assim, em primeiro lugar? Hum, forte. É bom. Eu gosto muito de ver a personalidade da pessoa. Se a pessoa é uma pessoa extrovertida. Jogou o óculos de fome. Eu desisto, meu óculos já bem. Ah, eu gosto muito dessa pessoa que se divertiu, que fica ali interagindo com a rapaziada. Você gosta de gente mais extrovertida? Também eu reparo muito no olho da pessoa. Olho. Olho claro, olho escuro. Ah, pô. O que vier, né? O que vier tá bom. Como é que tem balão? Tem balão de campainha de sorriso. Eu acho sorriso. Eu acho que o sorriso é muito bonito. Pô, eu acho que é isso. O que eu mais reparo na pessoa é isso. Quando eu conheço a pessoa. As personalidades, sorriso, o olho, essa parada. Pedrinho, eu estou em verdadeiro choque. Eu falei, a gente, meus amigos vão sair destruídos na minha mente. Eu vou ter que pagar psicólogo pra ele. Pode, se prepara aí, tá? Que eu tô tirando onda aqui, tá? Bom, então, Pedrinho. Vocês todos estão de acordo com o Pedrinho. Caraca. Eu acho que não. Tu tem que comer parada aqui, irmão. Tu tem que comer parada aqui. Eu perguntei se todos estavam de acordo com o Pedrinho. Ah, eu nunca mais falo com vocês. Sobrou uma? Você tá de acordo, amiga? Tô. Então, Pedrinho, vai buscar seu bem. Pedrinho, papai. De quatro que foi pra um, eu não pedi, né? Foi uma velocidade. Bom, 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 bom. Bom, então vai lá. Vai lá com ela. Boato. Sejam felizes. Amor. Caraca, que esculacho. Bom, vamos pro próximo. Pode entrar. Vem que vem. Vamos ver. Tudo bem? Oi. Foi um oi mesmo? Oi. Tímido. Oi. Eu sou tímido. Achei que foi um oi mesmo assim. Bom, você apresenta aí, Hugo. Eu sou Hugo, mais conhecido como HN, porque eu sou DJ. E é muito artístico. Ah, não deu muito sério. Eu acho que ele vai dar até fechado no óculos, né, o negócio do DJ. Não, mas é... É, tá precisando. É bom que já me conhece. Idade de 19, né? 19. É, gente. Ó, tem um ponto aqui. DJ vive na noite. Se é ciumento, ó, esquece. Ah, mas eu não vou cortar. Tu me complicou. Tu já saiu, meu. Todo mundo, senhor. Tu já saiu. Todo mundo tá complicando, né? Gente, ele vai me apiar agora. Minha forma. Eu já botei. Eu já botei. Eu já botei. Cadê? 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 Gente, eu me senti uma péssima, amiga. Bom, minha irmã, obrigada. Você devia participar. Obrigada. Eu pensei que você ia sair com o peixe. Mas aí você... PÁ! Depois a gente traz ele de novo aqui, né? Tchau, amigo. Como é que a gente tá aí, gente? Bom, já que não deu muito certo pro nosso querido H&M, vamos para o próximo. Pode entrar. Vamos ver quem que veio aí. Vale! Primeira impressão. Tá legal, meninas? Tudo certo por aí? Ó, então... Se apresenta aí. É, gente, meu nome é Nathan. Eu sou conhecido como Vale, porque é o meu sobrenome. Todo mundo me chama de Vale. Eu tenho 17 anos e eu estudo, tô no ensino médio ainda. Acho que é parte do ensino médio, mas... Não pegou, é. Não pegou muito. Bom, meninas interessadas, uma pergunta? Qual o seu hobby? Então, eu gosto muito de esporte. Eu já pratiquei vários esportes. Eu gosto muito de luta, eu gosto muito de jogar bola. Que luta? Eu gosto de Jiu-Jitsu e Mai Tai. Faz o cheque, faz o que? Eu parei antes de pegar azul, porque eu fazia... Pô, azul é boa, gente! Não, foi antes da azul, foi a verde. Verde é ótimo! É. E o Mai Tai eu fiz um tempinho, mas... O que eu gosto mesmo é jogar bola. Jogar bola, hein? Tinha uma hora que eu não gostava de bola. Eu moro em Jacarepaguá. Dá aí, hein? Pois é. Querendo achar um outro apartamento, outra casa. Quem que sobrou? Só você? Só eu. E aí, o que você achou dela? Não, eu quero... Tem que ter uma pergunta, claro. Com você, amiga. Você fica à vontade, o programa é seu. Tu é mais caseiro ou rolê final de semana? Pô, eu gosto muito de dar rolê final de semana, mas eu também sou meio caseiro. Tipo assim, eu troco facilmente dar um rolê por ficar em casa, ver o negócio e tal. Bicho! Que isso, gente? Vale mó aqui, sabe? Querendo um amor, querendo... Não foi dessa vez. Então, daqui a pouco... Bom, valeu. Depois você volta na próxima para a gente ver se que se rola aí. Tadinho, menino. Olha, vocês são crues, tá? Deixou destramatizado já aqui nesse quadro. Bom, vamos para o próximo. Pode entrar o nosso próximo candidato. Que isso... Olha, vou falar um pouco para vocês. Boa tarde, boa tarde. Se esse aqui, sair daqui sem nenhuma menina, eu mudo meu nome para... Eslovênia. É, Eslovênia. Por que você não troca uma garrafa de água, não? Pô, página, cristão, bagulho é... Por que teve água? Ué, quem é que tá comendo água todo dia? Hidrátice. Tá ligado. Bom, apresenta aí, Miguel. Hã? Você apresenta? Verdade. Boa tarde, eu sou o Miguel, tenho 20 anos. Olha isso aqui. Só que de realidade é bom, né, Miguel? Que Deus abençoe vocês também. Você é skatista, tá ligado? Estilha em pá. É isso. Gente, pode fazer uma pergunta? Pode. Claro. É... Deixa eu ver. Você pretende casar, ter filho? E, claro, né, casar, pá. Ficar com uma mina. E tem filhos. Pô, aí depende muito da minha companheira, né? Caraca, o bagulho maneiro. Depende muito da minha companheira? Que frase horrorosa. Vou ter que mudar meu nome para Eslovênia agora. E por sua culpa. Bate. Tá ligado. Vou ficar com a diferença. Vai, Miguel, tchau. Que loucura, gente. O Miguel não é bom não, gente. Aí venci, rapaziada. Ganhou o pôr de ela. Vamos pro próximo. Não pode tirar. Ó, agora até eu vou entrar na brincadeira, hein? Vai, pode entrar o próximo. Os meninos. Brincadeira, amigo. Mas estamos juntos, tá? Te adoro. Cô, você sabe qual é? Bom, se apresenta aí pras meninas. Sou o Igor, eu tenho 17 anos. Por quê? Por que tu... Achei, eu não gostei do meu nome. Ah, já sei. Essa aí é o ex dela. E é o ex? E o que que tem o ex? Você é ex dela? Como que ela não gosta de ser o baby? Deixa eu ver aqui direito. É o ex dela, cara. Dizesse, é o Igor. Ah, ela tem o ex que chama Igor. É. Ah, aí é complicado disso, né? Não dá. Concordo com ela, pô. Tadinha. Não tem como namorar um garoto que chama Igor, que sabe que o ex é isso também. Não dá não. Todo mundo aí, né? Vou continuar. É... Tô terminando o ensino médio. Estouraram aqui com o meu amigo, hein? Estouraram no ensino médio. Ó. Eu vou terminar com ele, cara. Pô, que isso? Pô, mas tô bem, né? Não, tá bem. Achei bom. Achei bom. Gostei, gostei. É... Só isso. Seu playboy. E aí? Seu playboy. Seu playboy. Seu playboy. Gente, eu vou conseguir tirar ele. Todo mundo estourou? Que isso, Igor? Caralho. Que que eu fiz de errado? Que que eu fiz de errado? Viu? Quem que vocês não gostaram da frase dele? O playboy? O filhinho de papai. Vou buscar outra bola, então, pra vocês. Gente, eu tô vendo que só uma pessoa vai sair daqui com o date hoje. Foi a de com o Pedrinho. O resto vai ficar todo mundo encalhado aí. Tchau, amigo. Obrigada. Gente, essas meninas tão muito... Tão muito... E gente, vocês. Valeu, playboy. Não deu, né? Não deu, né? Comigo é muito alto. Bom, gente, eu tô até com medo, tá? Mas pode entrar próximo, por favor. Vamos ver. E aí, Rafa? Como é que tá a vida? Eu tô bem. Tô relaxado. Tô relaxado. Tô procurando amor, né? Procurando amor. Então, se apresenta aí com as meninas. Fala aí, rapaziada. Meu nome é Rafael Sun. Rapaziada. Tá mais gente, rapaziada. Que feio, Rafael. Desculpa. É verdade. É gente carinhoso, cara. É gente carinhoso. Continua, vou ficar calada. Meu nome é Rafael Sun. Eu sou ator. Tenho 18. E é isso. Tô procurando um amor aí. Como você falou. Um love, uma paixão, um romance. Uma história de amor. Tá. Todo mundo intacto aí? Beleza. Alguma pergunta? Alguma coisa? De manhã pra praia, dá uma relaxada. Aí, de tarde, a gente volta pra minha casa e assiste o Netflix. Que isso? Que isso, né? Tipo, coisas leves. Coisas leves, né? Coisas leves, beleza. Todo mundo gostou do rolê? Gostou da praia. Gostou da praia, prainha, Netflix? Porra, Rafael, tu tá bem em comparação com as outras que estouraram de primeira ali. Até mais relaxada agora. Pois é, eu troco a minha esponça lá em cima, né, também. Bom, meninas. Tem que saber mais alguma coisa? Como você se imagina daqui a cinco anos? Pô, legal, legal. Boa pergunta. É, imagina com a minha alma gêmea. Com o filho, com o esponso. Não, filho não, que eu tô com uma idade, mas daqui a cinco anos talvez, mas aí eu tenho que dar uma olhada nisso. Você só se imagina pra falar um mais dedicador, né? Eu quero me divertir, porque eu quero me divertir, mas eu tô com medo. Ih, quer se divertir, né? Isso foi uma resposta neutra. O que vocês acharam? Se divertir é o... Define. Qual o sentido? É, por favor, você falou que se divertir, jogou, saiu. Não dá, não explica. É, eu não falei nada. Não precisa de pergunta pra mim. Fazer coisa formal, cara, de casal. Então se divertir como casal, né? Tá. Entendeu, meninas? Todo mundo pensou que ele já queria, né? Não, não. Não, não. Não, não. Eu não sou de revoada se festejar, não, pô. Mas e de casal? Ah, de casal, aí tudo bem, pô. Se eu for com a minha namorada, mas aí sozinha eu não vou, não, pra festa. Você já namorou alguma vez? Já. Já. Uma, duas, cinco vezes. Umas quatro. E qual foi o motivo? Eu tenho prejudicos a mim, mas. É. Né? Qual foi o motivo do término? Porra, cara. O que tem um chame nessa parte? Você já traiu? Brincadeiro. Nunca, nunca, nunca. Para, cara. Eu não sou tão traíso, ó. Eu tô tão nervoso já. Já foi corno, já? Não lembro, não lembro o término. Já, já. Não lembro. Faz tempo? Hã? Faz tempo que você namorou? Já faz tempo. Mas qual foi o motivo do término? A gente tá querendo saber aqui. Ah, cara. Não lembro o motivo. Ah, terminei. Não, não, não. É porque, pô, ela não tava mais gostando mais de mim. Aí não tava mais rolando. Mas foi pacífico. Mas foi pacífico. Fez besteira, não. Não traiu, né? Isso é bom. Uma, duas, três, quatro. Tô bem, tô bem. Quem aceitaria sair assim, um beijo com ele? Todas vocês? Quatro? Vixe, não. Três. Três? Três? Então, Rafa. Que isso? Tá podendo escolher? Caraca. Bate. Arrasou, hein? Escolhe. Vai. Ah, tem que escolher? Você escolhe. Cara, você não pode mais escolher, pô. Por quê? Você tem três opções. Você pode escolher que você... Cara, eu vou me sentir muito mal. Para. Você quer fazer alguma pergunta pra elas? Hã? Quer fazer alguma pergunta? Você? É... Pode ser, pode ser. Se vocês também tiverem alguma outra pergunta. É, o que vocês mais gostaram em mim? Tá bom. É... O que você gosta de fazer? Praia e tal. O que você é? Ah, não. Hum, conheço muito, tô. Eu gostei de você. Gostei de nada. Eu olhei pra você, achei legal. Foi, mas eu já gostei. Gostei. Entendi. Gostei. Beleza. E aí, Rafa? Tem pergunta? Aquela coisa é difícil. Vamos. Faz esporte? Futebol. Só? Todo homem joga futebol, né? Pô, a gente tá no país do futebol, cara. Mas é futebol. Não é futsal, não, né? Não, é futsal, não. Entendi. E um pouquinho de basquete. Posição. Basquete. Posição? É. Centroavante. Centroavante. Basquete, centroavante. Por que eu não acredito nisso, Deus? Jiu-jitsu, alguma coisa? É jiu-jitsu, eu faço. Ué? Você viu o esporte, é futebol, eu esqueci o jiu-jitsu, né? É, eu esqueci, eu esqueci. Faz jiu-jitsu? Jiu-jitsu, futebol, jazz e musculação. Jazz? Musculação, futebol. Caraca. O dia dela tem 66 horas, meus amigos. Tá? Fala dela. Eu acho que você tinha que escolher. Tem musculação. Qual é a baixa, amiga? Azul. Azul? Caraca. Azul também? Nossa, alma e gêmeos, eu acho. Né? Desde perfeito. Tô vendo. Eu posso escolher. Com você. Ela, então vai lá buscar seu dente. Calma, 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 por favor. Ai, fiquei feliz. Eu pensei que só o pedido ia sair com o dente, gente. Fiquei feliz, mas o amigo saiu. Então vamos pro próximo, né? Agora, pessoal, vamos para o nosso último candidato da noite. Pode entrar, por favor. Boa tarde. E aí? Boa tarde. Boa tarde, uma vez mais séria. Boa tarde. Então, meu nome é Enzo, tenho 18 anos. Eu gosto de ir para academia, de hobby. Gosto de esportes em geral. Mas principalmente academia. Gosto de correr, jogar futebol com os amigos. Futebol? Óbvio. É. E o que eu faço, eu estudo para concurso militar. E é isso. Bom, meninos, tudo certo? Alguma pergunta? Não é? Quantos anos você tem mesmo? 18. Tá bem, que isso? Tá 10 de 10 você, né? Já namorou alguma vez? Já, já namorei uma vez. Quanto tempo? Quanto tempo que eu namorei ou que tem meu... Que namorou? Namorei por um ano. Isso. Quanto, gente? Já tem 10 meses, foi em janeiro. Tempo. Ih, eu tô achando que tá meio... Essa relação tá meio complicada aí, hein? É, agora elas têm que perguntar. Alguém gostou de alguma coisa nele? Vamos ficar junto. Pra onde você levaria a menina pro primeiro date? Cara, primeiro date eu gosto de levar... Eu gosto muito de sair pra comer, então eu levaria num lugar maneiro. Que eu já sei, né, que é bom, porque... Eu não sou bom de saber restaurante bom, então... Vamos lá, McDonald's mesmo. Ah, hotback. Sim. Alguém? Alguém? Eu posso fazer uma pergunta? Tô já. Você paga a conta ou você divide? Paga a conta. É bom, hein? Se dividir, gente... Paga a conta. Paga a conta. Paga a conta. Pode ir embora. Vai, gente. Tchau. Signo. Eu não acredito não, mas eu sou escorpião. Nossa, alguém me dá uma bola aí pra estourar, gente. Escorpião não dá, não. Escorpião, sim. É de outubro? Sim, dia 28. Esse mês. Não. Esse mês. Tem piada. Ela chegou, não? Tem. Tá bom, hein, não. Tô chocadíssima. Você é o melhor até agora. Tem mais alguma pergunta aí? Alguém? Pode perguntar qualquer coisa. Não sabe dar estrelinha? Não. Sou muito duro pra essas coisas. Não consigo dançar. É a primeira coisa que foi no meio. Não sabe dançar. Não, sou horrível. Não sabe nem fazer um passinho. Não, horrível. Horrível. Nada, nada. Na tese? Hororoso. Hororoso. E final de semana? Sair, ficar em casa? Cara, ultimamente eu só tô ficando em casa. Porque, como eu falei, eu estudo pra concurso militar e recentemente eu fiz a prova. Então, eu fiquei três meses sem fazer nada, só estudando o dia inteiro. Então, tá realmente pra fazer um amor. Mas sair, pô, eu gosto de ir pra praia. Eu gosto bastante de ir pra praia, apesar de eu não ir muito, porque meus amigos também não são de fazer nada. Mas eu gosto muito de ir pra praia. Gosto de... Pô, pegar a bicicleta do Itaú, cara. Dar uma bola lá. Ligar a gente. É, pô, correr. Sol, arroz, sol. É, também gosto de rolar. É, eu tô achando que, ó, quem sairia com ele, assim, com ele? Depois eu pergunto as coisas. É, o que te atrai uma bebida? Simpatia. Porque é... Não, não só isso, mas é porque a simpatia é a primeira coisa que você percebe. Que eu percebo, pelo menos, porque... A primeira impressão é que fica quando a gente conhece uma pessoa. Então, se a pessoa é muito simpática, você já meio que fica... Uma impressão boa da pessoa. E se a pessoa tiver vestida de abelha, assim, também é uma impressão? Não, né? Não, pô, tá maneiro, pô. Tá ótimo, tá genial isso aqui. Posso fazer uma boa. O que que, assim, você não gosta de uma menina? Tipo, sei lá, ah, isso já não... Não. Legal. Pô, aí me pegou, pera. Caraca, ela me pegou nessa daí. Tô pensando aqui agora. É boa essa, hein? Arrozou. Parabéns. Que isso, eu acho de tudo, né? Pô, cara, eu acho que isso é com qualquer garota. Eu acho que quando a garota tem muito amigo homem... Caraca, foi do 100 a zero, pô. É... Não, eu fiz isso porque... Gente... Não, eu fiz isso porque... Não, eu não sei o que falar. Eu também não. Não sei como te ajudar nesse momento agora. Mas sim, eu não sei como te ajudar. É, ó. Sobrou? Só ela? Olha aqui, ó. Só sobrou uma. E aí, você estivou o quê? De boa? De boa. Tem muitos amigos homens? Não, só um. Só um? Só um. Um amigo. Gostou dela? Gostei. Toparia isso aí com ele? Sim. Então, meu amigo, vai lá. Tá esperando o quê? Depois de 10 minutos estourarem balão juntas? Que isso. Que orgulho, meus amigos. Então pode ir lá, se tem um date. Vai levar ela no McDonald's. Então vai pagar a conta pelo menos. Gente... Tá, desculpa aí. Pode ser. Agora vai bater. Tem um menino incendente. O que vocês acharam disso? Ótimo. Ótimo. Maravilhoso. Eu acho perfeito. Ela nem sabe o que eu vim fazer aqui hoje. Mas não encontrou. Então só bateu. Não bateu. Ela vai vestir. Então vocês vão ter que voltar na casa, gente. Pra arrumar mais um date. Pra poder arrumar mais um date. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal. Deixa seu like. E manda esse vídeo pra todos os seus amigos. Beijinhos. Tchau. Tchau.